... para a pessoa com consciência, aprovada. Hoje, com essa nova reforma, eles querem que nós trabalhamos 7 anos a mais. O benefício de prestação continuada, que é concedido às pessoas em insinuabilidade, às pessoas idosas, eles querem diminuir de um salário mínimo para 400 reais. Isso é inadmissível. Uma pessoa que não vive com um salário, mas vive com 400 reais. A pessoa com desfixia, com remunerabilidade, que sofre um recorte muito forte na sociedade dos trabalhadores, porque nós temos a lei de cota aprovada há 28 anos e até hoje ela não é cumprida. E quando o trabalhador com deficiência consegue se inserir no mercado de trabalho, ele vai ter que trabalhar quase 40 anos para ser consolidado.